Foto, Wikimedia Commons, se é um lugar público, na época da igualdade de gênero, então que tal garantir que nós pais, possamos trocar as fraldas dos nossos filhos em uma mesa de troca como a das mães, foi a gota d'água. Após ter que trocar a fralda de sua filha no chão, sujo, do banheiro dos homens de um restaurante, um pai fez um desabafo em seu perfil no Facebook sobre a falta de estações de trocas nos sanitários masculinos. Cris mal estava em uma caminhada com Kali, sua filha de oito meses, quando percebeu que algo não cheirava bem. Ao invés de voltar para casa, o pai correu para um restaurante que tinha playground, supondo que teria uma estação de troca de fraldas no banheiro masculino. Mas estava enganado. Tudo que encontrou foi um chão, nojento, que fez ele ficar pistola no Facebook, estou ficando muito irritado por ter que trocar a fralda da minha filha em um chão nojento, porque a única mesa de troca no local está localizada no banheiro feminino. É uma loucura imaginar, eu sei, mas tem caras que cuidam de seus filhos também. Se é um lugar público, com banheiros públicos, na geração de igualdade entre gêneros e raças, então que tal garantir que nós pais, possamos trocar as fraldas dos nossos filhos em uma maldita mesa de troca com a das mães? Estou pedindo demais, a foto postada no Facebook do bebê sendo trocada no chão do banheiro, foto, reprodução Facebook, desde que esse desabafo foi postado no Facebook, no final de maio, o discurso de mal se tornou viral. Ele foi compartilhado mais de 144 mil vezes, com muitos pais concordando com a frustração e compartilhando suas próprias histórias sobre a necessidade de trocar a fralda dos seus bebês em banheiros masculinos que não tinham uma estação adequada. A falta de estações de troca adequadas nos banheiros públicos masculinos continua sendo um grande problema nos Estados Unidos, apesar de ocasionalmente aparecer como uma questão política com apoio vocal de democratas e republicanos. Nova Iorque é o único estado que atualmente exige mesas para trocas de fralda em todos os seus banheiros pelo acento agudo blicos.Saiba mais você pai, já teve problemas do tipo por aqui, e o que acha dos locais para trocas de fralda nos nossos banheiros públicos e de estabelecimentos privados brasileiros?